Olá queridos e queridas, tudo bom? Na vídeo aula de hoje vou mostrar para vocês como fazer uma foto Lighting Paint. Olá queridos e queridas, tudo bom? Meu nome é Larissa Violatti, eu sou aluna do design gráfico da Faculdade Senac, hoje vou mostrar para vocês como fazer uma foto Lighting Paint. Para quem não sabe, uma foto Lighting Paint é uma pintura com luzes, ou seja, a gente vai pegar algumas luzes que a gente selecionou aqui, alguns equipamentos para poder tirar as fotos. E para fazer a foto você pode usar uma lanterna do seu celular ou um aplicativo de luzes, que ele tem uma variação de cores para você escolher na hora de tirar as fotos. E você pode usar até uma lanterna de acantamento, que vai sair ótimo na sua foto. Então vai ter nenhum problema. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu fiz anteriormente, usando essa técnica, e aí eu vou mostrar depois a produção dessas fotos. Como eu estou usando uma câmera semiprofissional, eu vou falar para vocês a configuração que eu coloquei nela. Que no caso é o diafragma, está 25, o obturador está 15 segundos de exposição e o ISO está 100. Só que o tempo de exposição vai depender do tempo que você levar para fazer o seu desenho. Então não necessariamente vai ser só 15 segundos, você pode variar de 15 a 30 segundos e por aí vai. Como eu vou fazer a foto, que no caso vai estar toda a luz apagada e você faz o desenho no ar. Então, eu mudei de cenário, eu peguei o cenário maior para ficar melhor, para mostrar para vocês como a gente vai gravar e eu vou chamar a minha ajudante, que vai me orientar a fazer as fotos também, porque a gente vai fazer algumas fotos com a pessoa e com a luz. Essa é a Helena, gente. Eu vou mostrar no claro como eu vou fazer as luzes de volta da Helena, e depois a gente vai colocar o resultado da foto para vocês verem como que ficou. Aí eu fico atrás dela, para ela não aparecer na foto e não ver que tem alguém aqui atrás fazendo a luz de volta dela. Então é isso, galera. Esse foi o nosso tutorial. Depois eu apareço para mostrar mais tutoriais para vocês. E um beijo e até a próxima. E um beijo e até a próxima.